Oi, pessoal! De novo eu aqui. Como prometido no outro vídeo, eu disse que iria ensinar a fazer essa capinha para certidão de cimento. Olha só. Certo? Então, se vocês querem aprender como é que faz, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Uma placa de EVA dá para fazer a capinha de certidão de nascimento e ainda sobra para a de vacina. A gente vai medir 3 centímetros nas duas laterais. Vai riscar bem com o palito para marcar, para a gente poder dobrar ela. Agora é só passar cola instantânea, pouquinha cola instantânea bem na pontinha de cima dos dois lados. Agora a gente vai passar a fita de cetim. O certo é fazer, é passar a fita antes de dobrar, de colar a abinha aí que a gente acabou de fazer. Mas como eu esqueci, não tem importância de fazer agora. Aí a gente vai colando aos poucos com a cola quente, a fita de cetim, tanto em cima, tanto embaixo. Feito isso dos dois lados, a gente vai passar a azul agora, azul marinho. A gente, a fita é o número, pode ser a número 1, fita número 1 de cetim, é bem fininha mesmo. E ela vai ficar assim. Agora a gente vai para a parte do fecho. A gente vai pegar um pedaço de EVA 9 por 3, colar ele com cola instantânea duas vezes, para ele ficar bem firme e não rasgar. Para colar, a gente tem que localizar o centro dele, o meio ou onde você queira, colocar o fecho. Vou pegar um pedacinho de... Ai, como chama esse negócio aí, gente? Esqueci. Filtro? Não. Ai, gente, esqueci como chama esse negócio aí, mas vocês devem saber como chama isso aí. E cola primeiro um pedacinho, uma parte dele, olha, com cola instantânea, no fecho, certo? Fecha. A gente coloca o apliquezinho. Posiciona o aplique para saber aonde que vai colocar para não pegar no fecho. Lembrei, velcro, velcro, velcro. É alguma coisa assim, é parecido com isso. Ai, perdoa, me deu branco agora. Bom, aí a gente coloca a outra parte. Só para não ficar diferente a hora que for colar. Aí passa a cola instantânea. E cola. Tira bem rapidinho, senão cola tudo junto. É só para a gente não perder o ponto. Senão fica torto. Espera dar uma secadinha. Agora posiciona de novo, coloca e cola a outra parte lá atrás com cola instantânea. E é só colar o apliquezinho com cola quente ou cola instantânea. Até a próxima. Agora, para finalizar, eu vou pegar a tinta de tecido branca e vou fazer uns pinguinhos para dar um destaque na nossa capinha. E assim ficou a nossa capinha. Este foi o tema marinheiro. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.